Meus irmãos, hoje pela manhã, eu quero falar um pouco com os irmãos, o texto que eu escolhi para hoje. É um texto que poucas vezes eu ouvi pregações sobre ele. E as vezes que eu ouvi pregações sobre ele, sempre tinha uma conotação um pouco diferente, um pouco mais exortativa. E hoje eu quero falar sobre esses mesmos textos, mas quero falar de uma maneira mais devocional. O texto é aquele que quando Jesus está pregando o sermão da montanha, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E a certa altura, Jesus fala uma coisa interessante. Pode ir para a gente, Mateus capítulo 7, verso 6. Mateus 7, verso 6. Para vocês lerem qual é o texto a que eu estou me referindo nesse momento. Mateus capítulo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Esperem um pouquinho, tá? Não deis aos cães o que é santo, e depois assim, não lancem aos porcos as suas pérolas, porque eles não vão discernir o valor das pérolas. Vão pisar sobre elas, vão pisar sobre elas e ainda vão voltar-se contra vós, vão os dilacerar. Então, o que que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, existem pérolas preciosas, que vocês não podem dar àqueles que não as valorizam, porque eles estragarão a pérola e ainda atacarão vocês. Esse é o texto, né? É o que ele está dizendo. As pérolas, a dádiva e também a maneira como as pessoas recebem ou como as pessoas não recebem. Então, esse é um texto. O outro texto está em Mateus também, no capítulo 13. Pode aí para a gente ver, capítulo 13. Vamos ver aí do verso 44 e 45. 13, 44 e 45. Tá lá? Então, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo, o qual certo homem, tendo o achado, escondeu e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Então, segura aí. O reino dos céus, então, é semelhante a um tesouro. E ele está escondido num campo. Então, um homem acha aquele tesouro e ele, então, fica tão alegre que ele vende tudo que ele tem e compra aquele campo para possuir aquele tesouro que está naquele campo. Veja o verso seguinte, para vocês entenderem o tesouro. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Então, esses dois textos aí. Jesus estava pregando o sermão da montanha. No meio do sermão, ele disse, não dê sua pérola aos porcos, nem as coisas santas aos cães. Não faça isso. Porque se você fizer isso, você corre o risco de eles não valorizarem a pérola e ainda pisando as pérolas, por não encontrar nelas valor algum, vão atacar vocês. Pense nisso. Você já ofertou alguma coisa a alguém que para você tem um valor imenso. Você já fez alguma coisa para alguém que para você representa muito. Representa especialmente algo de valor. E você percebeu que a pessoa a quem você ofertou, não valorizou nem a milésima parte do que vale para você. Você já imaginou você ofertar algo especial. E essa pessoa que recebe a oferta, não reconhece, não valoriza como você valorizou. É isso que Jesus está dizendo. Que às vezes nós temos algo precioso. Que para nós é precioso. Para nós é especial. Algo que nós estamos dispostos a nos sacrificar para possuir. E nós achamos que as pessoas vão valorizar como nós valorizamos. E às vezes ao compartilharmos, as pessoas não percebem esse valor que nós percebemos. E então as pessoas não somente rejeitam a oferta, como pisam sobre ela. E depois ainda podem ter uma atitude de rebeldia contra nós, ou de agressividade contra nós. Então, nesse contexto, o reino de Deus é símbolo de uma pérola. É simbolizado por uma pérola. Tão especial. Que para nós tem um valor imenso. E às vezes ao compartilhar, a outra pessoa não percebe esse valor. Não encontra esse valor. E por isso mesmo pode desqualificar esse valor. Que para nós é especial. Custou o precioso sangue de Cristo. Mas pode não significar nada para outra pessoa. E outra pessoa ainda pode ficar zangado conosco. Porque lhe ofertamos algo que para nós é tão valioso. Mas que para ele não tem nenhuma relevância, nenhum significado. Então esse é o contexto dessa palavra. Então eu separei aqui. Viver é como conquistar ou como construir uma pérola. Sabe como se constrói uma pérola? Existe uma ostra. E quando um grão de areia cai dentro daquela concha da ostra. Aquilo incomoda tremendamente a ostra que é um ser vivo. Então existe ali uma substância chamada nascar. Essa substância a ostra usa para envolver a pedra. Afim de que a pedra não a fira. E ela vai então envolvendo aquela pedra em uma substância especial. E é o momento que ela vai substancialmente envolvendo aquela pedra. Aquele pedrisco que inicialmente arranha e machuca a sua vida. Mas ela vai se protegendo, criando um invólucro para aquela pedra. Quando chega no final das contas. Ela envolveu aquela pedra em uma cobertura tão especial. Que lá no final. Quando acontece isso. Aquela pedra envolvida se dissolve dentro daquela nasca. E se transforma em uma pérola. Então a pérola é fruto de uma vida da ostra sofrida. Que batalha para superar a sua dificuldade. Ao ponto de transformar a sua dor numa pérola. A sua dor numa joia. A sua dor numa especialidade. Então muitas vezes a gente só descobre o reino de Deus. Depois que a gente passa por alguma situação. E a gente vai dentro da gente olhando. Revisando, pensando, refletindo. E pode ser que a vida da gente. Passa a ser como a construção de uma pérola. Temos que ter a ajuda do Espírito Santo. A unção do Espírito. Cuidar do Espírito. Para trabalhar a intimidade de cada um de nós. Cuidar daquilo que dentro de nós machuca. Maltrata, fere. E nós vamos nos desenvolvendo ao longo do tempo. Construindo de dentro para fora. Esta preciosidade que é a presença do reino de Deus. Dentro de nós. Nos ajudando a superar as nossas dificuldades. A superar os nossos problemas. A superar as nossas limitações. Então viver é como construir uma pérola. Viver a vida. A vida toda é uma construção. Todo dia acontecem coisas mais variadas. Todo dia os nossos corações precisam ajustar-se a alguma situação. Nossas mentes precisam pensar alguma situação. Alguma solução. Tomar alguma decisão. E dentro da gente vai se construindo. E muitas vezes o que se constrói. Como base do Espírito Santo agindo em nós. Como a unção do Espírito trabalhando em nós. Produz então um tesouro precioso. Que é a presença do divino. Do Espírito dentro de cada um de nós. Como diz a Bíblia. Nosso corpo passa a ser a habitação do Espírito de Deus. Passa a ser o templo. A morada de Deus em Espírito. Isso é um processo construtivo. Que a gente vai desenvolvendo. Desenvolvendo até chegar a maturidade espiritual. E isso para nós é um tesouro de grande preço. É uma preciosidade. Quando o reino de Deus vai tomando forma dentro de nós. Os valores e princípios do reino vão se posicionando dentro de nós. Nossa mente e nosso coração vão se ajustando. E de repente nos percebemos. Como pessoas que passaram por altos e baixos. Por dificuldades. Por lutas. Mas alcançaram a serenidade. De sentir o propósito. O produto final. Que é a obra de Deus dentro dos nossos corações. Então nós descobrimos isso. Por isso que a palavra aqui está dizendo. O reino de Deus é semelhante a um campo. Onde tem um tesouro. E quando a pessoa percebe esse tesouro. Vende tudo o que tem. E se apropria do campo para possuir o tesouro. A Bíblia também está dizendo que o reino de Deus é semelhante a uma pérola. E um comerciante de pérola. Quando descobre aquela pérola especial e de grande valor. Ele vende tudo o que ele possui. E adquire aquela pérola. Porque para ele aquela é a pérola mais especial. Mais importante. E ele troca tudo por aquilo. Assim é o reino de Deus. Quando ele acontece na sua plenitude dentro de nós. Enquanto ele não acontece plenamente dentro de nós. Nós o tratamos como algo que não tem valor. Como algo que não tem relevância. Como algo insignificante. Ou como algo bom. Mas não tão bom quanto as demais coisas que nós temos. Por isso é que Jesus disse. Olha a pérola de grande preço. A pérola especial que é o reino de Deus. Ela precisa tomar um lugar tão especial na sua vida. Que você a saiba distinguir. Como aquilo que é mais valioso para você. Do que qualquer outra coisa. Por isso que muitas vezes. Quando isso te alcança no íntimo do seu coração. E você sente. Aí a oportunidade de compartilhar isso com alguém. E se alguém não percebe essa grandiosidade. Então pode ser que o valor que você atribui. Não é o mesmo valor que o outro atribui. Porque você já passou pelo processo de amadurecimento. Desta pérola que se constrói dentro de você. Apesar dos seus altos e baixos. Apesar das suas lutas. Apesar das suas dificuldades. Você construiu dentro de você. Algo de valor. Que você entende. Que vale mais do que tudo que você possui. E você entende. Que isso poderia ser bom para o outro. Mas o outro não reconhece. Porque não é a experiência do outro. É a sua experiência. Por isso que eu queria começar. Meditar com vocês. Que o reino de Deus é uma experiência pessoal. É algo particular. É algo precioso. Que só você pode reconhecer. Dentro da sua vida. Outra pessoa não tem condições de reconhecer. Porque é uma experiência particular. É única. É singular. É a sua experiência com Deus. Portanto. Você pode nesta manhã fazer uma reflexão. Qual é a minha compreensão do reino de Deus. Qual é a minha compreensão das coisas do Espírito Santo. Qual é a minha compreensão da palavra. Qual é a minha compreensão desse conteúdo especial. Que é a revelação de Deus ao coração humano. De que maneira isso já entrou na minha experiência. E de que maneira isso já me fez enfrentar situações. E me fez produzir uma compreensão. Uma consciência. Um entendimento. Que eu posso chamar de uma pérola. Que foi construída dentro de mim. Pela obra do Espírito Santo. É quando o reino se torna real. Na minha experiência pessoal. É quando as coisas de Deus se tornam verdadeiras. Na minha intimidade. É quando as coisas de Deus são percebidas. Como algo objetivo e concreto. Dentro da minha experiência. Concreto porque eu posso falar sobre ele. Concreto porque eu posso testemunhar sobre ele. Concreto porque eu posso me valer disso. Para me suportar. No tempo em que a minha vida. Sofrida aqui o acolá. Ferida aqui o acolá. Tem este conteúdo que envolve a minha dor. E que transforma a minha dor numa vitória. A minha dor numa superação. Então isso é a pessoa que é semelhante. A este que está disposto a conquistar para si o reino. E faz tudo o que é necessário para possuí-lo. E abre a sua vida para a entrada desse reino. E investe na conquista dessa experiência extraordinária e maravilhosa. Mas este é um tipo de gente que Jesus está falando. É aquele que é como uma pérola preciosa. Como um tesouro precioso. E então nós vamos partir do princípio que a minha vida pode ser a manifestação dessa pérola. Você já viu alguém dizer assim. Aquela pessoa é uma pérola. Já viu? Aquela pessoa é uma pérola. Por quê? Porque a pessoa demonstra com a sua vida. Com as suas atitudes. Com o seu comportamento. Alguma coisa que faz o interlocutor entendê-la ou compreendê-la como uma pérola. Que faz o interlocutor avaliá-la como uma pérola. Atribuir valor de um tesouro. Aquela pessoa é um tesouro. Aquela pessoa é um tesouro. Aquela pessoa é algo muito especial. Aquela pessoa é única. Aquela pessoa é singular. Aquela pessoa é um tesouro. É muito comum quando o marido fala. Minha esposa é um tesouro que eu encontrei. O marido pode falar. Minha esposa é um tesouro. E assim, esta mutualidade vai construindo uma avaliação extremamente positiva da relação. Porque as pessoas se percebem como tesouros. E ao ofertar-se como tesouros, são reconhecidas como tesouros. Então, se eu me oferto a você e você me percebe como um tesouro, significa que você atribuiu valor especial à minha apresentação para você. E se você se apresenta para mim e eu lhe atribuo valor de uma pérola, então as nossas relações se estabelecem num nível de altíssima qualidade. Porque nós nos tratamos como pérolas preciosas, como pessoas especiais, como tesouros especiais. Que fazem com que a gente, reconhecendo o valor do outro, lhe atribui uma atenção diferenciada, uma atenção especializada. Faz sentido até aí? Mas entenda que muitas vezes você pode ser um tesouro. Mas no dia a dia da vida, ao apresentar-se ao outro, o outro não reconhece isso, não valoriza isso, não atribui valor a isso. Então, o que você deveria fazer? Se você é de fato uma pérola. E ao ofertar-se, você não recebe o reconhecimento ou o valor que você deveria ter ou deveria ser aos olhos do outro. Quantas vezes você faz parte de um contexto onde você é uma pessoa de qualidade excepcional, mas o outro não reconhece. O outro não valoriza. O outro é capaz até de pisar nessa pérola. Porque não enxerga nela o valor. Não enxerga nela a qualidade. Então, nós estamos falando de uma segunda qualidade de pessoa. A primeira qualidade é quando a pessoa é uma pérola. E a segunda qualidade é quando a pessoa não reconhece, nem é uma pérola. E por isso mesmo não reconhece a qualidade do outro. Então, é quando aquela pessoa que poderia somar para a relação ser superlativa, ela não faz a parte dela sendo uma pérola. Mas sendo aquele que critica, aquele que destrói, aquele que pisa, aquele que ainda ameaça e violenta a pérola que lhe é ofertada. As vezes você vão exemplificar, você tem uma família extraordinária. Sua família é uma bênção de Deus. E você por alguma razão pode desprezar isso, desvalorizar isso e jogar isso na lama. Com um comportamento completamente diferente da visão de que aquela família é um tesouro, é uma pérola de Deus. Quantas pessoas já lançaram na lama, verdadeiras amizades que eram como tesouro, que eram preciosidades. Mas por não perceberem a preciosidade daquilo, desqualificaram, desprezaram e deixaram-se perder por falta dessa sensibilidade. Então, que tipo de pessoas nós somos? Pérolas que produzem experiências bonitas, agradáveis e boas para as pessoas ao redor? Ou somos aqueles que quando olham uma pérola, não entendem nada, pisa, ainda despreza e ainda ataca a pérola? A gente pode parar e pensar, como é que eu vejo o outro? Como é que eu respeito o outro? Como é que eu valorizo o outro? Como é que eu construo junto com o outro uma experiência preciosa? Ou como é que eu desqualifico o outro por causa da minha incapacidade de perceber que o outro é tão especial e tão importante diante de Deus? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, o primeiro ponto é essa comparação. Aí o segundo ponto é, como que é viver sendo uma pérola? O que é que a pérola produz? Ela produz beleza, ela produz satisfação de desejo, ela produz uma série de coisas boas. Mas o que é que uma vida que fosse uma pérola deveria viver? Como é que seria a vida? Eu anotei aqui, a vida é enriquecer a vida dos outros, ofertando-lhes algo de valor que há em você. Então, o que é ser uma pessoa como uma pérola? É enriquecer a vida dos outros, é melhorar a vida dos outros, é clarear o valor de um tesouro para os outros. É dar aos outros as condições de se perceberem como pessoas que podem e têm chance de melhorar, de crescer, de desenvolver. Então, quando você se sente uma pérola nas mãos de Deus, você não vive para você. A pérola em si mesma nem tem consciência de ser pérola, mas sendo pérola, ela abençoa e encanta todos ao seu redor. Assim, você sendo uma pérola, sua função no mundo é abençoar as pessoas, é encantar as pessoas com o sentido bíblico, de ser uma pessoa extremamente cortês, amiga, cooperadora, colaboradora, benigna, bondosa. Enfim, a sua função ao sentir-se uma pérola nas mãos de Deus, é fazer com que o outro seja abençoado pela sua presença. O simples fato de você estar presente, já emana de você algo que vai abençoar as pessoas ao seu redor. Ah, mas se as pessoas não perceberem isso? Infelizmente, vai acontecer de alguém não perceber. Mas porque alguém não percebeu, você não deixou de ser uma pérola. Você não deixou de ser a pessoa especial, porque o outro não percebeu. O fato é que o outro precisa crescer ao ponto de tornar-se uma pérola para conviver com outra pérola. E assim as pérolas se combinam e se coordenam entre si, de modo que o tesouro, ao invés de ser dividido entre uma pérola e uma não pérola, pérola com pérola faz um tesouro mais precioso, porque é a soma das pérolas. Isso é para dar uma ideia de que nós podemos no mundo ser pérolas de Deus, ou podemos ser aquelas pessoas que desprezam ou desconsideram este tesouro precioso que é o reino de Deus dentro de cada um de nós. Então, então vocês, terceiro ponto. O que que você deveria ser se você fosse uma pérola de Deus? Se você se sente uma pérola especial, uma pessoa especial de Deus? Então, aí diz assim ó, você tem de superar e ajudar a transformar um ambiente tóxico num ambiente criativo, inteligente e bom. Por quê? Porque nós temos uma pessoa que tem uma pérola, temos outra pessoa que rejeita a pérola, temos outra pessoa que despreza a pérola, temos outra pessoa que pisa na pérola, temos outra pessoa que agride. Então é um ambiente tóxico. Se eu estou lhe ofertando um tesouro e você responde dessa maneira, como Jesus disse aqui, então nós criamos um ambiente tóxico. E esse ambiente tóxico pode ser que essa agressividade faça até a pérola se recolher e evitar de ser a pérola, pelo menos aparentemente, para não sofrer a agressividade. Então, se nós somos como pérolas de Deus, nós temos que influir e transformar o ambiente tóxico para que aquela toxicidade seja vencida, a fim de que o valor da pérola seja percebido. E ao ser percebido, é tão importante a pérola, que eu quero ser pérola também. Então significa que eu tenho chance de evoluir e de crescer e de melhorar. Se o outro pode ser para mim objeto de uma admiração, significa que eu também posso. Por quê? Porque a mesma situação que está em mim, pode lá dentro da minha mágoa, do meu rancor, da minha raiva, ser envolvido pelo Espírito Santo e a pérola divina pode ser produzida dentro de mim. Eu não preciso agredir a outra pérola, porque eu não sou pérola. Eu posso desenvolver um sistema de modelagem, quando eu vejo alguém especial, alguma pessoa especial, algum modelo bíblico especial, alguma situação importante, ao invés de ter inveja, ou de ter revolta, ou de ter chateação com aquilo, eu vejo a possibilidade de eu ser também alguma coisa semelhante àquilo. E aí a ideia de pérola passa a ser a duplicação de uma possibilidade, ao invés de ser a geração de um ambiente tóxico. Então, dentro de um ambiente tóxico, nós temos que desenvolver a consciência de que nós estamos ali para ajudar na transformação, na edificação, na construção de uma vida especial. Porque você alcançou um entendimento disso, você alcançou a compreensão disso. Ah, mas eu não sou isso, mas está em processo de ser, está em processo de aperfeiçoamento. Então, você já não agride o outro, você já não machuca o outro, você já não maltrata o outro, porque você já se deu conta de que existe uma vida especial, que você está buscando, e que você pode experimentar, e ela é transformada pelo Espírito Santo a partir da palavra. Agora, se você consegue que o outro, que está gerando um ambiente tóxico, possa perceber isso, pela sua atuação, pela sua paciência, pela sua perseverança, pela sua oração, pela sua contribuição positiva, então você está transformando um ambiente. E a pérola que você está ofertando, às vezes, ela vai definitivamente depender de uma paciência, de uma perseverança, até que o outro alcance a bênção de perceber, que existe algo maior e melhor, do que aquilo que se está vivendo no momento. Então, Jesus disse, olha, a pérola é muito preciosa, cuidado para que ela não seja destruída, por quem não a compreende, por quem não a entende. Mas, ao mesmo tempo, se existe uma pérola, e se essa pérola representa um reino, um conjunto de valores, então, essa pérola pode ser compartilhada. E Jesus disse, não dê, mas eu estou dizendo contrariamente a Jesus, dê, dê o seu testemunho, dê a sua pérola, dê o seu abraço, dê o seu ombro, dê a sua solidariedade, dê tudo isso, para que aquele que não compreendia o valor da pérola, passe a compreender, que vale a pena ser como uma pérola, um tesouro, uma joia, que abençoa a vida das pessoas, que melhora a vida das pessoas, que encanta a vida das pessoas. Melhor é ser isso, do que gerar um ambiente tóxico, de revolta, de pisar naquilo que é precioso aos olhos de Deus. Você tem que ter a paciência, sabe por quê? Porque o outro, talvez, ainda não tenha alcançado a graça de Deus que você alcançou. O outro, talvez, não tenha percebido a palavra como você percebeu. O outro não tenha sido trabalhado ainda pelo Espírito Santo, como você está sendo trabalhado. Então, não tenha orgulho. Por quê? Porque o que está acontecendo dentro de você, para você ser uma pérola, é obra de Deus. Não é obra humana. É obra divina. Então, se você já alcançou um estágio em que você pode ser visto como uma pérola, entenda que isso foi obra de Deus na sua vida. Não é um acidente produzido por você mesmo, não. É uma graça de Deus. E o outro ainda não atingiu isso. Ainda não se abriram os olhos da fé. Ainda não se percebeu a operação do Espírito Santo na vida. Ainda não compreendeu o precioso sangue de Cristo que transforma, que livra, que salva, que lava. Então, tenha paciência e perseverança para esperar a obra de Deus na vida do outro, como ela aconteceu na sua vida. E se não aconteceu ainda na sua vida, tenha fé e dependa de Deus, para que Ele possa transformar a sua vida de tal maneira que ela vire aos olhos de todos uma pérola. Então, temos que aguardar o processo de transformação. Porque a transformação é um processo. Ela não acontece de uma vez só, pronta e acabada. A transformação é uma construção. A gente vai construindo. A gente vai transformando passo a passo. Por isso que a salvação é um ato, mas a santificação é um processo. Até que você atinja a estatura do varão perfeito. Então, se você está no caminho e já descobriu alguma coisa importante, então, fique com essas coisas importantes. E construa mais coisas importantes, que possam ser semelhantes às pérolas. Você viu que aquele vendedor de pérolas tinha uma porção de pérolas. Mas quando ele descobriu aquela excelente, ele vendeu tudo para comprar aquela, para possuir aquela. Então, você tem um caminho brilhante para ser aquela estatura do varão perfeito. Aquela pessoa especial que vai fazer diferença no ambiente onde você está. Mas tenha paciência com você mesmo. Porque você está em processo de transformação. Assim como a pérola passa por um processo de transformação. Até completar a sua história. Você também está passando por transformação. Mas saiba que o outro também está. E pode ser que você já esteja a longo espaço no caminho. E o outro ainda está começando. Mas você começou um dia de algum lugar. E alguém está começando, talvez, onde você começou lá atrás. Então, tenha paciência. Tenha perseverança. E tenha a sensibilidade de ser precioso para aquela pessoa. Até que ela alcance a estatura do varão perfeito. Como você alcançou. E se não alcançamos, todos estamos no caminho. Todos buscamos ser aquela pérola de grande preço aos olhos do Senhor. E assim nós vamos somando, ajudando uns aos outros. Viver então é experimentar a fé. A confiança de que as coisas vão mudar. Nem sempre o ambiente tóxico vai ser tóxico a vida toda. Porque dentro daquele ambiente tem uma pérola. E essa pérola vai fazer diferença. Porque essa pérola é a sua vida cheia do Espírito Santo. Cheia do Reino de Deus. Da autoridade do Senhor. Da soberania do Senhor. E isso vivido com fé, com confiança, com esperança. Vai derramar naquele ambiente a unção do Espírito. As orações vão encher o trono da graça de Deus com esse incenso. E coisas diferentes vão acontecer. Mas não acontece da noite para o dia. É um processo. Por isso você tem que ter paciência e fé. Olha outra coisa. Você tem que ter confiança na ação transformadora. Porque a pérola não acontece da noite para o dia. A pérola é gestada no ventre da ostra durante anos. Até que ela complete o processo. Então existe um processo de você sair de alguém que pisa os tesouros de Deus. Para alguém que abriga e se transforma numa testemunha desses tesouros. Há um processo. Há um passo a passo. E a gente deve seguir. Para terminar, a paciência para aguardar o tempo da libertação. Às vezes você tem que ter um tempo. E tem que ter paciência, perseverança. E tem que ver a obra de Deus. Gestada no coração da pessoa. Para ver o tempo da libertação. Quantas vezes você quer se libertar de uma situação. Mas ainda não se completou o processo. É assim que a ostra fica no ventre. A pérola fica no ventre da ostra. Até completar o processo. Quando completa, então há uma libertação. Aí chegou o fim do processo. Todos nós estamos num processo de melhoria. Então, morre o velho homem e nasce uma nova criatura. Nós temos que acreditar nisso. Morre o velho homem e nasce uma nova. Isso é bíblico. Mas isso não acontece acidentalmente. Isso é um processo que a gente vai construindo. Por fim, viver é dar a pérola e preparar o outro para recebê-la. Olhem, aqui é a cereja do bolo. Viver é dar a pérola e preparar o outro para recebê-la. Então, o seu trabalho não é só dar a pérola. É preparar aquele que vai receber a pérola que você é. Que você vai dar. E isso é um processo de educação. Isso é um processo lento. Mas é um processo extremamente positivo, construtivo. É você ter a compreensão de que você precisa trabalhar com o outro. Até que ele alcance a compreensão da pérola que você é. Aí você tem que ser uma pérola de verdade. Porque senão o outro não vai nunca perceber coisa nenhuma porque não existe. Agora, se existe, se você é uma pérola, se você é uma pessoa especial, E se você acha que o outro precisa evoluir até a sua estatura, você tem o compromisso de prepará-lo. Você tem a responsabilidade de educá-lo. Você tem o comprometimento de se envolver com ele, até que ele alcance essa estatura e essa compreensão. Portanto, ao dar a pérola, prepare o outro para recebê-la. Isso é educar. Nós amamos a Deus, sabe por quê? Porque ele nos amou primeiro. É assim que é a palavra. Nós amamos a Deus, porque ele nos amou primeiro. Se você tem uma pérola preciosa e vai ofertar alguém, tenha certeza de que a pessoa está preparada para receber essa pérola. E se você é a própria pérola, tenha certeza que o outro vai desenvolver-se ao ponto de ser uma pérola também. Não para vocês brigarem competindo pérola com pérola, mas para vocês duplicarem o tesouro que vocês podem fabricar, quando vocês são pessoas especiais, que se unem a outras pessoas especiais e com isso constroem uma comunidade especial, como é o caso de uma igreja, né? Pérolas preciosas que se unem aqui e que se completam e que formam aquele colar bonito de pérolas, que às vezes as pessoas gastam milhões para comprar, dada a sua valiosidade, né? Seu valor. Então, uma igreja é como um colar de pérolas, pedras que se unem para formar um todo, não é? Então, pense nisso. Se você é uma pérola, trabalhe com o outro a partir de você como pérola, não a partir do outro como alguém bruto, tosco, que ainda é uma pedra no ventre da ostra. Mas procure ver que aquilo pode transformar e vai ser uma bênção grandiosa. Amém, meus irmãos? Faz sentido para vocês? Faz, né? Para mim fez muito sentido quando eu estava vendo isso aqui. Eu disse assim, meu Deus, como é que eu vou ser uma pérola preciosa? Aí eu perguntei à minha esposa, será que eu sou uma pérola preciosa? Ela disse, é um tesouro, aí eu fiquei feliz, né? Agora me cabe fazer com que ela perceba isso e eu seja verdadeiro nisso, né? Não apenas uma imagem fugidia no espelho, que depois que sai, desaparece, né? Não apenas uma imagem fugidia no espelho, que depois que sai, né? Não.